Território Obscuro Olá, venho aqui contar o meu relato. Aconteceu na época de quaresma de 1993. Eu tinha 13 anos e o meu primo 9. Aproximadamente um ano antes, eu tinha dado um cachorro vira-lata a qual nomearam de menininho e safado. O cachorro era daqueles vira-latas que na frente dos donos atacavam até pitbull. Minha avó era vizinha de minha tia e tinha uma cadela da raça fila que era muito bem criada e pesava aproximadamente uns 60 quilos. Bom relato, tínhamos acabado de chegar de uma comparação em uma casa de candomblé. Era sexta-feira e lua cheia. Minha tia observou que o cachorro da família não estava em casa e era de costume botar ele dentro de casa para dormir. De imediato, ela mandou que o meu primo e eu fôssemos buscar. Tínhamos ideia mais ou menos de onde ele estava porque uma cadela da amiga da minha tia estava no cio e ele não saía de lá. Retruquei para não ir de imediato, mas logo resolvi ir, pois era minha tia quem estava pedindo e eu não poderia deixar meu primo ir sozinho. Saímos de casa, viramos à direita, andamos uns 700 metros mais ou menos em uma estrada reta. Viramos à direita novamente e andamos mais uns 30 metros para atravessar a ponte sobre um rio estreito que tinha lá. Andamos mais alguns metros e atravessamos um campo de futebol que jogávamos bola quase todos os dias. Atravessamos a rodovia que liga uma cidade a outra e passamos por um matagal alto que cobria nós dois. Passamos por um arame farpado para termos acesso ao quintal dos fundos da casa. Como havia uma cadela no cio, haviam muitos cachorros ali no quintal, então eu falei para o meu primo pegar o cachorro dele e fiquei olhando. Se fosse hoje, eu desconfiaria, mas na época éramos novos e ingênuos para esses assuntos. O marido da amiga da minha tia saiu com uma espingarda e seus dois filhos, cada um com um facão em punho. Nós sempre fomos muito amigos dos meninos, pois andávamos sempre juntos. Quando eles o viu, ele nos rependeu de imediato, dizendo que eram tempos e noites perigosas e que não deveríamos estar ali. e tentaram nos conversar por todo custo que ficássemos com eles, que eles nos levariam a amanhecer para casa. Negamos, dizendo que se não voltássemos, minha tia ficaria preocupada e iria atrás de nós. Tentaram, mas não conseguiram, então falaram para nós voltarmos atentos e pedimos para termos cuidado na volta. Meu primo pegou o cachorro nos braços, pois se ele soltasse o cachorro, certamente voltaria para a cadela no cio. Tomamos o caminho de volta, abri espaço no arame farpado para que ele e o cachorro passasse, passamos pelo matagal, atravessamos a rodovia, passamos pelo campo de futebol e quando faltava alguns metros para atravessar a ponte, escutamos um uivo alto e grosso. De imediato, o cachorro, nos braços do meu primo, se alertou e as orelhas apontaram para cima. Eu pensei que fosse um cachorro de grande porte. Atravessamos a ponte e alguns metros depois, escutamos o uivo novamente e dessa vez, estava mais perto. Pronto, sabíamos que aquele grande, suposto cachorro, estava solto e a partir desse momento, passamos a sentir um odor muito forte de podre. Cachorro molhado. Bom, foi mais ou menos esse o cheiro. Passamos a achar que aquele odor forte seria o cachorro nos braços do meu primo, soltando gases pelo medo, mas é a reação do cachorro que interpretamos errado. Ele ficou totalmente quieto nos braços do meu primo. Ele nos olhava e chorava e nós achando que ele estava querendo que soltássemos ele para voltar ou para brigar com o outro cachorro. Continuamos andando e quando faltavam dois ou três passos para chegar ao terreirão de casa, escutamos um terceiro uivo e esse aparentava estar bem próximo de nós, bem próximo mesmo. Vinha de cima para baixo. Para termos de comparação, a fila de minha avó até então era o uivo mais alto nos que tínhamos escutado e aquele que acabaram de escutar entupia, era quase mesmo um grave rugido de leão. No momento do terceiro uivo, o cachorro do meu primo ameaçou a morder ele. Então eu gritei para que meu primo soltasse para que ele atacasse o outro cachorro. Bom, mas o cachorro enfiou o rabo entre as patas, abaixou as orelhas e a cabeça, esqueceu o dono e a cadela no cio e partiu em disparada para casa. Quando eu vi aquela cena, eu me alertei. Bom, gritei para o meu primo correr que não era coisa boa se o cachorro tinha se assustado daquele jeito. Disparamos para casa. Foi a maior velocidade que corremos na vida. Tiramos aqueles 700 metros e um piscar de olhos. Quando chegamos em casa, todos nos aguardavam em alerta, pois viram o cachorro passar correndo e entrar em casa. Nos perguntaram e não conseguimos falar devido ao estado de choque que estávamos. Nos acalmaram e contamos e minha avó reclamou com a minha tia e perguntou se ela estava querendo matar o sobrinho e o filho. O cachorro passou o resto da noite embaixo da cama de minha tia e estava todo amedrontado. Toda a minha vida sempre andei alerta e olhando para todos os lados, mas justamente naquele dia algo me bloqueou para não olhar para trás. Em nenhum momento essa opção veio à minha cabeça. Mas minha curiosidade é por que a fera nos deixou ir? Se tudo o favorecia e se fosse desejar dele, teria facilmente nos estraçalhado. Porque se não era a intenção dele nos atacar, mesmo assim ele se aproximou vivando. Bom, esse é o meu relato. Contei com todos os detalhes que eu lembro. Obrigado aí por contar em seu canal. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Oi, pessoal. Tudo bem? Venho contar um relato que aconteceu comigo no dia 31 de 10 de 2010, perto do dia de finados. Bom, eu cresci num bairro chamado Bela Vista. um dos bairros mais aclamados de Porto Alegre, com belas áreas verdes e cheio de mistérios. Tanto com as histórias do lugar como as pessoas com a grande maioria viviam trancadas nos apartamentos porque, infelizmente, por ser um bairro nobre, tinham seus problemas com assaltos também. Bom, mas isso não vem ao caso. O que importa é que eu fui criado por uma família de bambas e de religião de matriz africana a famosa macumba. Minha mãe era Ialorixá, mãe de santo. Então, todas as terças à noite, ela fazia suas giras de Exu e a casa enchia de filhos de santos e convidados. Eu era novinho e também era fascinado por essa religião e seus cultos. Mas, essa noite estava estranha. o Exu da casa chegou antes bufando do lado de fora do quintal e eu queria sair e não podia. Os que bandeiros não me deixavam saíram, então eu fui para o quarto de minha avó fechar a janela que ela pediu. Quando eu fui fechar a janela, eu vi uma linda lua no céu e fiquei observando. E quando eu olhei para o pátio da casa, eu vi uma figura de uns dois metros caminhando pela grade na lateral com uma roupa de coroinha com um capuz no rosto. Mas eu não conseguia ver o rosto porque o que eu vi foi assustador. Eram os olhos brilhantes na cor de mel, um focinho de cachorro, dentes afiados e andava esquisito. Foi tão marcante que eu custei me recuperar dessa visão dessa criatura. Tive que ir para psicóloga e tudo, mas ainda não esqueço. Bom, é que na verdade descobri que eu sou médium. Tenho dons que nem sei explicar direito, mas é bom ao mesmo tempo e assusta. Hoje eu tenho que só aceitar isso. Muito obrigado pela paciência e por ter lido meu relato. Bom, um abraço a todos. Tá aí galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá pessoal, venho aqui contar um relato de quando eu tinha 10 anos. Estudava no centro e dormia na casa dos meus avós, num terreno que morava a família toda junto. Cinco casas no terreno, que fazia parte da Rua da Frente e da Rua dos Fundos. Era uma sexta-feira e na época de quaresma ainda se fazia muitas vigílias nessa época e havia muitas igrejas católicas na região. sempre tocavam sinos e saiam com as velas nas ruas. Lembrança de criança. Minha mãe ligou nessa sexta pedindo para eu ir para casa. Então meu pai me buscou de moto no outro dia e quando eu cheguei na minha avó todos estavam comentando de um lobisomem que havia doído lá na noite passada. E foi assim. Minha tia estava grávida, minha prima tem 10 anos hoje. Meu tio dormia na casa dela e era uma da manhã e alguém bateu na porta como se fosse gente. O meu tio estranhou e olhou pelo vão da janela e se deparou com um cachorro magro andando em pé curvado. ficaram quietos então o cachorro deu a volta na casa e bateu na outra porta como se fosse gente mesmo. Então meu tio ligou para toda a família avisando que tinha visto. Então o cachorro começou a arranhar a porta e o chão. Corria em volta do quintal e por cima das casas. Todos estavam desesperados achando que o teto iria cair. Disseram escutar a respiração profunda e rápida como se estivesse em um pico de adrenalina. Então tudo ficou em silêncio e ele voltou a bater na porta. Meu tio então pegou um facão e ao abrir a porta deu uma facada no focinho do cachorro. Disse que o focinho era duro feito pedra e que o cachorro só se afastou mas não foi embora. Voltou a bater na casa. Quebrou dois vidros da janela. Então meus dois tios que eram PMs foram armados atrás do cachorro. Todos os homens que estavam presentes saíram para pegar o cachorro. Sete homens contaram que não deram conta de pegar ele que ele corria em volta dos carros e era muito rápido. Então o cachorro saiu correndo para a rua. No dia seguinte perguntamos para o vigilante noturno e ele confirmou ver um grande cão negro e acredito nisso desde então. Bom este é o relato que aconteceu com a minha família pena eu não estar lá naquela noite para presenciar. Obrigado aí por contá-lo em seu canal. Bom esse relato aconteceu com minha esposa irmã mais velha de cinco irmãos este caso aconteceu em meados de 1974 em Neópolis Sergipe O pai de minha esposa tinha um cinema e já se havia encerrado a última sessão e foi quando ele pediu para ela ir na frente e levar os irmãos para casa pois ele aí ainda demorar. Assim ela tomou o rumo de casa brincando com seus irmãos menores que iam todos sorrindo e quando ouviram passos pesados atrás deles e quando ela se voltou para ver o que era tomou um grande susto pois ali estava um enorme cão negro parado a observar as crianças ela ordenou que as crianças apressassem os passos e aquela criatura veio devagar seguindo e seus olhos se destacavam num amarelo ofuscante num certo ponto já chegando numa rua mais clara um senhor acenava para elas num desespero louco corram crianças venham rápido e entram na casa já que conheciam o morador e a esposa desse senhor bom correram e ela entrou abraçou os irmãos no canto da sala e o senhor se apressou a trancar a porta e logo empunhou uma espingarda e pediu que ficássemos em silêncio poucos segundos depois foi possível ouvir rosnados e em seguida um uivo tenebroso que fez todos ali rezar e chorar de medo o senhor caminhou até a festa janela para observar e eu como curiosa fui atrás e pude ver de perto aquela criatura onde olhos amarelos estava parado na frente da casa era muito forte e grande se quisesse entraria facilmente na casa mas aquela criatura soltou um uivo se virou bem devagar e sumiu na mata o senhor nos levou para casa minha mãe já estava preocupada pois nunca demoramos tantos para chegar em casa na manhã seguinte eu ouvi um rapaz falar com meu pai para não deixar mais voltarmos sozinhos para casa o senhor que nos salvou comentou que nossa mãe que um lobisomem tinha seguido as crianças e só nos atacou porque era alguém conhecido meses depois o rapaz que havia alertado meu pai foi encontrado nu com o corpo crivado de balas numa estrada deserta bom esse relato eu mesmo pesquisei com os meus cunhados e essa história desse rapaz ter achado morto é verdadeira esse é o relato que aconteceu com a minha esposa muito obrigado por contá-lo aí em seu canal tá aí galera vamos aí a um outro relato olá pessoal o que vou relatar aqui é real não fico falando muito porque não gosto de ser alvo de brincadeiras resisti um pouco para enviar ao canal mas vendo os outros relatos e que aqui o pessoal trata as coisas com mais seriedade resolvi enviar é um relato pequeno mas como eu já disse verdadeiro eu saio da minha casa para o trabalho ainda muito cedo por volta das 4 horas da manhã pois se eu não pegar o ônibus pontualmente acabo chegando atrasado em meu serviço já que entro às 6 horas e moro longe do serviço subo a minha rua que tem ao lado de uma pracinha com várias árvores e normalmente é muito deserto o que vejo às vezes é algum gato correndo de um canto para outro bom há uns anos atrás saindo como de costume para o meu trabalho eu lembro que naquela noite os cães da rua estavam bastante agitados e latindo muito fui subindo minha rua como sempre percebi que do outro lado da praça havia um animal que de longe parecia um cão muito grande e bem negro ele estava de quatro patas comendo alguma coisa que eu não pude ver apenas ouvia o barulho de mastigação ele se encontrava aproximadamente a uns 40 metros de distância de mim ele tinha a traseira mais alta que a frente tipo quando um cachorro vai brincar e abaixa as patas e a cabeça e ergue a parte traseira foi quando ele percebeu que eu estava passando e fez um grunido grosso e foi para de trás de uma árvore e nesta hora notei um brilho nos olhos desse cachorro grande pareciam duas lâmpadas amarelas fiquei com receio que ele estivesse querendo se esconder para correr atrás de mim daí eu fiquei na dúvida se eu continuava subindo a minha rua ou se eu voltava correndo para minha casa foi então que eu percebi que aquele bicho estava em pé segurando o tronco da árvore não dava para ver ele certo em pé pois estava atrás da árvore mas a posição dos braços em volta do tronco dava para ter certeza que ele estava em pé pela altura que ele estava não deu outra voltei correndo para casa e esperei amanhecer o dia para poder sair bom até hoje não sei ao certo o que era aquilo mas eu não quero ver aquilo lá nunca mais a tarde quando voltei do serviço eu passei pelo lugar onde ele estava só tinha sangue seco na calçada e uns poucos arranhões no tronco bom esse é o relato obrigado por contar no canal tá aí galera quem tiver relatos iguais a esses e quiser enviar o canal o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo me sigam lá nas redes sociais facebook instagram twitter todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo galera muito obrigado e até a próxima próxima Tchau.